Vamos falar um pouco de preconceito, algumas coisas aconteceram essa semana que me fizeram levantar algumas ideias que eu queria dividir com vocês. Todos vocês viram lá no meu Instagram, arroba maíra gaiato, que nós tivemos uma polêmica envolvendo escola que queria expulsar um grupo de professores que se reuniu querendo expulsar uma criança autista de 11 anos porque essa criança agredia os professores. E os professores dizendo que eles já tinham falado para essa criança parar, já tinham falado para essa criança que não podia fazer isso, mas que ela continuava fazendo e que então era falta de limites em casa. Nessa mesma semana aconteceu com uma amiga minha um episódio no avião que tinha uma criancinha no banco de trás dela chutando e empurrando o banco dela e fazendo barulhinhos com a boca repetitivos, fazendo pum, pum e fazendo movimentos com o corpo. Como ela é minha amiga, acompanha o canal, sabe bastante sobre autismo, ela se virou em um determinado momento porque foram horas com esse som atrás dela e horas com esse empurrar da cadeira do avião. Não tinha vaga em outro lugar para ela sentar. Ela chegou a consultar discretamente uma aeromoça e ela se virou e percebeu porque ela conhece e então ela viu que era uma criança com autismo e conversou com o pai perguntando se o menino realmente tinha autismo, dizendo que ela tinha uma amiga especialista e conversou numa boa, esse pai ficou extremamente aliviado por ela ter compreendido. Mas percebam que para isso acontecer nós precisamos de conhecimento, nós precisamos tirar a ignorância das pessoas com relação a esse assunto. É claro que dizer para uma criança que agride, para parar de fazer isso, que não pode fazer isso, ou muitas vezes já ouvi relatos no avião de pessoas falando faz seu filho parar, por favor? O autismo tem suas limitações. Uma criança com autismo é claro que não quer fazer isso, não faz parte do diagnóstico de autismo ter agressividade. Ele não faz isso porque ele acha legal. Ele não consegue fazer diferente naquele momento. Muito provavelmente porque ele já não teve estimulação precoce comportamental para fazer comportamentos corretos. E a gente pedir para uma criança com autismo parar de fazer certas coisas é a mesma coisa do que a gente pedir para outras pessoas com outros tipos de deficiências ou transtorno, como por exemplo, pedir para um cadeirante ir logo numa escada que não tem adaptação, ou pedir para um deficiente visual prestar atenção em determinada coisa se ele não tem as orientações sensoriais ou táteis por perto. É a mesma coisa do que a gente pedir uma coisa que não tem recursos para ser feita naquele momento. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso porque as famílias já enfrentam um master preconceito. Se a gente ainda não colaborar e não entender e não fazer a nossa parte, eu sei que você não tem culpa, como a minha amiga não tinha culpa de ficar recebendo ali sacudidas na cadeira. Mas faz parte da sociedade e nós temos que estar juntos para o que der e vier. Então eu queria pedir nesse vídeo que as pessoas tivessem mais empatia com o próximo, não só com pessoas com transtornos ou deficiências, mas com pessoas de outras etnias, credos, religiões, com outras características, porque somos todos diferentes. E é muito fácil ficar apontando o dedo e julgando. O mais difícil é você, na hora que você está num aperto, entender a situação do outro. Então a gente pede para não ter preconceito com a nossa sexualidade, mas tem preconceito ali com uma criança que está chutando o nosso banco. Então pensem se nós estamos sendo justos da mesma maneira que a gente gostaria que fizessem com a gente. Compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas, por favor. E um beijo para vocês. Tchau, tchau.